Mas o Valladolid também, ele sofre muitas pressões, ele teve que fazer um comunicado essa semana, meio que fazendo um apelo à torcida, pra que todos se abracem pelo momento difícil. O Valladolid vem de uma queda pra segunda divisão, abre mal a temporada 2023-2024. Aqui em Belo Horizonte, o Cruzeiro já vai pro seu terceiro técnico na temporada, começou com o Pesolano, que esse ano foi muito mal, foi pro Pepa, eu nem digo que foi muito mal, mas acabou não dando certo, porque se tivesse dado certo não teria sido demitido, e agora vai pra uma busca de um terceiro treinador com dificuldades e com o Cruzeiro, com riscos na competição. Então não é um momento simples também pra estrutura de futebol do Ronaldo. E aí até digo o seguinte, Edu, isso é problema do Ronaldo, é o bolso dele, é o dinheiro dele, é o projeto dele, é o negócio dele. Mas pelo nível de investimento que há no Cruzeiro, que é muito baixo, a pergunta que tem que se fazer é, será que faz sentido, será que o grupo do Ronaldo tem estrutura pra ter dois times no momento, um na Europa e um no Brasil, e os dois competindo mal? Será que não seria melhor ele ter um só competindo bem, Edu? É uma boa pergunta, o questionamento é válido e é tudo muito novo pra gente. E é novo pro Ronaldo. Antes ele tinha um time com pouquíssima cobrança, que é o Valladolid, não é um gigante da Espanha, tá acostumado com essa ida e vinda em séries. Outro dia eu fiz uma cota... Mas isso, desculpa te interromper. Não, pois não. De fato não é uma cobrança de Real Madrid e de Barcelona, mas as informações que vemos, recebemos de rede social, de matérias na TV, é uma insatisfação crônica acumulada aí de muito tempo da pequena, da local torcida do Valladolid. Mas a torcida do Valladolid tem uma insatisfação crônica com a gestão. Não, toda torcida de clube tem. Quando a América cai aqui, Havaí, os torcedores cobram esporte. É porque o tamanho, a diferença de tamanho e de cobrança. Uma coisa é o Valladolid subir pra Série A, pra La Liga e ter uma queda. Já são, acho que, 14 ou 15 participações em Série B lá na Espanha. Poxa, o Cruzeiro é diferente. Então a cobrança é diferente, o nível de cobrança, o tamanho. É, mas você falou aí que ele soltou uma nota, né, pedindo o apoio do torcedor. E não é que união, fazendo um chamamento à unidade lá no Valladolid. Eu até acho que o trabalho da SAF aqui no Cruzeiro, nesse início, administrativamente, é muito bem feito. Mas precisa haver uma troca, né, João? Não basta só pedir. O Cruzeiro mandou o Pepe embora, soltou um comunicado e dane-se. O que o torcedor quer saber ou não. É, tá faltando comunicação ao Cruzeiro. Pois é, precisa ter uma troca. Tá faltando comunicação ao Cruzeiro. Eu sinto que, muitas vezes, a gestão do Cruzeiro trata o processo aqui como o seguinte, ó, nós salvamos o Cruzeiro do buraco, então, por isso, nós não devemos satisfação pra ninguém. Tudo que a gente faz é certo. Nós somos os donos da verdade, os senhores da razão. E vocês, bando de roceiro aí de Minas, vocês que não falam com o nosso X, vocês engulam qualquer coisa e tá bom demais pra vocês. E não é assim, né? O Cruzeiro é muito grande e é muito maior do que todos que aí estão. É nesse ponto que eu queria chegar. Quando eu comparo o Valladolid com o Cruzeiro, que nem tem comparação, mas vamos lá. O Cruzeiro, você tem que ter um trato diferente com o torcedor. É muita gente querendo saber, ter mais informações. Não adianta ir pra live, ir pro microfone só pra pedir engajamento com sócio torcedor, engajamento com presença no estádio. Não, você tem que ir pro microfone e dar o mínimo de explicação de, ó, o Pepa saiu por isso, isso e isso. Nós ainda não contratamos outro treinador porque estamos buscando o perfil assim assado ou queremos um planejamento de longo prazo. É o mínimo que o torcedor, que ajudou tanto nos últimos anos, precisa ter num momento como esse. O Edu, o Ronaldo comprou o Cruzeiro e ele nunca deu uma entrevista para Minas Gerais. Ele tem todo o direito de se manifestar através das redes dele, a gente sabe que a comunicação mudou e isso é um processo natural, mas não dá pro Cruzeiro viver eternamente blindado e se comunicando através de rede social do Ronaldo e fingindo que aqui não existe. Deve explicações sim ao torcedor do Cruzeiro. Você pode me ajudar uma coletiva que ele deu a primeira, talvez, que ele marcou em São Paulo, né? Não, todas as manifestações do Ronaldo foram pra imprensa nacional ou pra imprensa do exterior. Se o esporte espetacular chamar, tem tempo de atender na hora. A Rádio 98, pra não falar que estamos falando aí, Tatiaia, a Rádio 98 de Belo Horizonte, a Rádio Super de Belo Horizonte, que agora é Rádio Tempo, o Jornal Estado de Minas, o Jornal Tempo, o Hoje em Dia, o BHZ, sabe? Aqui tem jornalista que tem pergunta a ser feita. E é um dever, sim, de quem está aqui responder essas perguntas, gostando ou não gostando. Sabe? Achando bom, achando ruim? Tem, porque o Cruzeiro é um clube muito grande que tem uma torcida muito grande que merece, que precisa, que explicações sejam dadas. Você tem total razão, Edu, quando você diz que o Cruzeiro trocou o Pepa e até hoje não explicou o motivo da saída do Pepa e nem o que busca pro lugar do Pepa. E a gente fica conjecturando. Então, assim, essa turma precisa botar o pé no chão e entender claramente que eles não são maiores do que o Cruzeiro. São funcionários do Cruzeiro. Ah, mas são funcionários de uma SAF do Cruzeiro. Mas é uma SAF de um clube que merece respeito, que merece satisfação. Muito maior do que um contrato que está aí assinado é a torcida do Cruzeiro, que é a razão de ser do clube. Então, espera aí, vamos abrir essa caixa preta do Cruzeiro, vamos dar satisfação pro torcedor do clube. É, não faz muito sentido quando compra o Cruzeiro, um clube do tamanho do Cruzeiro, você compra o pacote, né? E é um pacote de quase 10 milhões de torcedores que, como eu falei, precisa ter uma troca. Se o Ronaldo vai ao microfone, a tweet dele, pedir engajamento do torcedor, ele tem que ir ao microfone. E você está falando ao nosso microfone aqui de Minas, não só a Itatiaia, mas todos os veículos. Eu estou falando todos os outros colegas pra ninguém achar que nós estamos defendendo aqui qualquer coisa em relação ou defendendo o interesse próprio da Itatiaia. Tá claro. Que seja pra quem for, que seja pro canal do Diego Medeiros, seja pro Samuel, seja pra 98. Claro que nós aqui da Itatiaia também estamos de microfones abertos e achamos também que é importante que ele fale para o ouvinte da Itatiaia, mas pra qualquer outro veículo, gente. É, o momento pede isso. Tem que falar. O Ronaldo nunca deu uma coletiva aqui em Belo Horizonte, falou assim, ó, eu vou à toca da Raposa, ou vou à sede do Cruzeiro, ou vou marcar no Mineirão. E vou dar uma entrevista coletiva. O que vocês querem saber sobre o Cruzeiro? O que vocês querem saber sobre o meu projeto do Cruzeiro? Nunca. Tem quase dois anos que o Cruzeiro foi vendido, ô Edu Panze. É, e a gente já cansou de... Uma postura não do Ronaldo, que praticamente não fica aqui, e a gente sabe, é um cidadão do mundo. Não há crítica quanto a isso. Eu não acho que o Ronaldo tem que estar aqui em Belo Horizonte todo dia, ou tem que estar na Toca da Raposa todo dia. O mundo dos negócios não funciona assim, né? A gente sabe que o Ronaldo é um personagem do mundo, e que bom que seja, e o Cruzeiro tem muita coisa pra colher com isso. Mas tá na hora de abaixar o nível de intolerância a Minas Gerais. Parece que estão aqui de favor. E não tô dizendo do Ronaldo, tô dizendo do staff dele. Ele tá aqui desde quarta-feira, né, João? Hoje, por exemplo, acabou o jogo, ele poderia dar uma entrevista. Ou antes do jogo, o jeito que quiser. A imprensa estará no Mineirão, todos esses veículos, a Itatiaia também, enfim. Precisa haver esse tipo de troca. E, João, nós já cansamos de rasgar elogio em vários momentos ao Ronaldo, à gestão, há muita coisa que ele fez de bom no Cruzeiro. Estive na Toca da Raposa. Eles estão fazendo um trabalho de reformulação física da toca espetacular. Um trabalho de integração entre base profissional, departamento de futebol, departamento de base. É espetacular o que tá sendo feito na Toca da Raposa. Mas esse ponto de comunicar o dono do clube hoje, da safra do clube, se comunicar com o cliente do clube, que é o Cruzeiro, mas tá deixando muito a desejar. Legenda Adriana Zanotto